Olá pessoal do De Ponta News, meu nome é Mauro, sou empresário aqui na PR151, aqui na Boa Vista, e conforme havia comentado já na página do Facebook, esse senhor que tem a foto lá que eu postei no Facebook, eu havia visto ele já umas três, quatro vezes ali no mesmo local, na panificadora Moriá, e a primeira vez ele me abordou e eu não dei muita atenção, aí a segunda eu dei um pedaço de pão para ele, aí hoje fui almoçar novamente, todo dia eu almoço ali, e ele me pediu alguma coisa, um armitec e tal, e eu entrei, não dei muita atenção, mas alguma coisa me fez voltar, talvez seja Deus, né, enfim. Aí eu retornei e comecei a conversar com ele, perguntei se ele estava bem, se estava lúcido, se tinha alguma doença, Alzheimer, enfim, porque ele estava bem vestido, bem educado, e comecei a conversar com ele, e daí ele me relatou que não tem família, parece que foi abandonado, enfim, ele também não soube me explicar muito bem a situação dele, e eu perguntei se ele morava na rua, ele falou que sim, às vezes ele dorme no posto, fica perto da rodovia também, às vezes dorme na panificadora, do lado de fora, então eu fiquei comovido, ele começou a chorar, eu também quase chorei, porque eu sou humano, né, e a gente vê tantas coisas erradas, e às vezes você não quer ajudar, porque já passou por alguma coisa, eu já passei, que tentei ajudar pessoas, e era mentira, enfim, encurtando a história, eu fiquei comovido, dei 20 reais para ele, comprei uma Armitex, dei uma Armitex para ele, e falei, olha, posso tirar uma foto sua, do seu documento, eu vou tentar ajudar de alguma forma, vou colocar no Facebook, enfim, ver se alguém conhece o senhor, né, para ajudá-lo, de uma forma aí, arrumar um lugar para o senhor ficar, e tudo mais. Ok, pessoal, então essa seria a história, que de repente, se Deus quiser, alguém, né, reconheça o senhor, e o ajude de alguma forma, eu fiz a minha parte, e fiquei assim, realmente muito comovido, o coração ficou assim, bem, bem triste com a situação, eu me vi realmente no lugar dele, no futuro, de repente, né, tá bom? Muito obrigado a todos, então, e qualquer coisa que precisar da minha pessoa, estou a fim, a minha inteira disposição.